Olha aí, senhores, pra vocês que estavam querendo saber a notícia dos Pluma, que é Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, lamentavelmente, senhores, tá aí, ó, 3, 4, 5, 7, 17, tem vários carros aqui, a gente tá dando uma olhada aí, é um desmanche e a gente tem algumas informações, mas fica em off, né, senhores, tá aí, pra quem tinha dúvida onde estavam os Plumas, acharam, fechou!